Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Diz que língua não coça, né? Porque não é pele, então não tem como coçar igual a coça, a pele da gente. Mas a de Mari Verdean coça o dia inteiro, sete dias por semana. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde a toda a galera aí que acompanha a casa é sua. A minha coça é diferenciada, a minha. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Recentemente teve o dia da gratidão e nós tiramos uma foto juntas porque você me presenteou com a gratidão. Eis que fim de semana procurei essa foto porque sabe aquelas figurinhas que rola no Instagram? Sim. Que você coloca no seu story, poste uma foto, nananã. Procurei essa nossa foto e não encontrei. Inclusive depois me manda ela, por favor. Porque a figurinha era, poste uma foto com uma pessoa fofoqueira. Inclusive aquela é uma das nossas melhores fotos, né? Tá bem cara mesmo. E eu perdi a oportunidade de postar uma foto com a pessoa mais fofoqueira que eu conheço. Eu vou te mandar essa foto de novo e você acha essa tag aí do Instagram e posta. Pode deixar. Compromisso. Eu vou fazer isso até quarta, na quarta-feira no Mari Help eu provar pra nossa audiência que tá postado. Então tá bom. Então vai, chega. Não precisa coçar mais a piniqueira da língua. Pode puxar, Fiela. Bora, vamos... Ó, antes de eu falar de Big Brother, porque é óbvio que eu quero falar de Big Brother hoje, né? Semana passada passou batido. Passou, passou. Mas amiga, eu vou te falar uma coisa de Big Brother. Acompanhando de 2020 pra cá, ai, tô achando esse ano tão assim, tô esperando... Água com açúcar? Nossa. Tá solso? Meu Deus do céu, é um povo que não sei. Tem que botar uma Karol com K lá pra dar uma apimentada. Tem que colocar um Felipe Prior lá pra dar aquela esquenta. Tá, a foto tá muito morno, né? Por isso que eu não assisto. Pois é, eu vou te falar os capítulos daqui a pouquinho. Antes, eu quero começar aqui falando de primeiro dia de aula dos filhos do Gustavo Lima. A Andressa postou lá no seu Instagram, né, uma fotinha. Quem tá em casa tá acompanhando a gente, o Gustavo. Gabriel, que é o mais velho de quatro aninhos. Samuel tem três e a Andressa. E ela postou o seguinte, primeiro dia de aula e o coração dos pais tá como? Gabriel e Samuel são irmãos, então um tem o outro pra brincar, né? A gente fica pensando, se fosse só um, um sofreria mais. Porque por conta da pandemia, por conta dele ser famoso, não fica junto com a criançada. Mas como os dois tem um, outro, eu acho que eles vão se amarrar e quem sofre realmente é os pais. Mas aí não precisa nem ser famosa pra sofrer, viu? Acho que qualquer mãe fica com o coração na mão, né? Não, qualquer mãe, qualquer pai, tá a todo momento ali, principalmente ela, né? O Gustavo também, por mais que eles viajam, tem alguém que cuida, mas sabe que tá ali dentro de casa. Eles são mega família, né? Muito família. Agora na escola, ela até colocou os coraçõezinhos lá pra tampar, né? Pra não mostrar o nome do colégio. Pois é. Atenção sequestrador não vai ser hoje. Não é dessa vez. Atenção sequestrador não, atenção publi não vai ser dessa vez que ela vai fazer. Pois é, de graça não. Pois é. Bom, próximo nós temos aqui música nova de Ludmilla e Luísa Sonza, que vai, na verdade, ela vai soltar amanhã, chama Café da Manhã, o nome da música. E já tem várias repercussões aí, essa música, por conta das postagens de Luísa, que tem uma foto mais inusitada do que a outra. E Ludmilla é casada com Bruna, que está lá no Big Brother, né? Então já tem altos comentários aí. Não acredito, a internet já tá enxergando pelo em ovo. Pois é, não perdoa, né? Mas o que eu vim trazer não é isso, vim trazer nova música, que estou ansiosa. Tu sabe, falando igual a Luísa, tu sabe que eu sou fã de Luísa. Então, bora aguardar aí esse novo single. Sai amanhã? Amanhã, na hora do almoço, se eu não me engano. Tá bom. Segunda-feira que vem você me dá a sua opinião. Minha opinião sobre a música. Cinco estrelas se for muito boa, uma estrela se for muito ruim. Tá bom. Então tá bom. Ótimo. Próximo nós temos Rafa Vitti, que é aí o marido do Tatá, mas antes ele é ator maravilhoso, né? Fez um grande sucesso em Malhação. E o próximo sucesso dele é agora na nova novela da Seis, que se chama Além da Ilusão. Eu acho que eu até trouxe aqui na semana passada, que até falei da Larissa Manoela. Era isso que eu ia te perguntar. Essa é a novela que ele faz pai romântico com ela? Com a Larissa Manoela. Ah, que legal. E a Tatá, como esposa e comediante, que não perde uma, já zoou, né? O que ela falou? Larissa, ó, tô de olho, viu? Maravilhosa. Não perde uma. Mas estamos aguardando aí, é uma nova novela e um novo tempo, né? A gente ainda tá na pandemia. O ano passado ficamos muito... Muitas reprises. Muitas reprises, pois é. E agora vem essa nova novela aí. Espero que seja um sucesso, tanto pro Rafa quanto pra Larissa, que está estreando na Globo, né? Verdade. Larissa Manoela. Então, inicia aí. Hoje, às seis horas. Hoje? Ah, que legal. Novela das seis. Seis horas, horário de Brasília, né? De Brasília, é. Então já deve ter começado. Já deve ter começado. Você não troca de canal, não. Não, você fica aqui. Depois. Não, depois você vê na internet. É. Não, você tem que falar da novela das oito, não da das seis. Tá bom. Dois minutos, diretor. Agora sim, entrando no Big Brother. De Big Brother, isso mesmo. Taca-lipal. Engata na banguela. Reprisando aí em dois minutos a semana do BBB, semana passada. Saiu o Rodrigo, veio o Jade e ganhou como líder, né? Ela é a nova líder atual aí. Então, Jade, em sua semana de liderança, já aprontou, já emparedou. Antes de falar dos próximos episódios, temos Casa de Vidro esse ano. Espero que essa Casa de Vidro venha aí pra dar um up nesse Big Brother, porque tá bem morto, viu? Espero que serão pipocas. Tá bem sonso. Tá bem sonso, serão pipocas. Então, tomara que venha pra dar uma sacudida. Agora, voltando na casa, tivemos a prova do anjo. Quem ganhou foi a Bárbara. E ela colocou... Ah, eu adoro ela. Eu gosto dela também. Apesar dela não ter se destacado tanto no jogo da Discord da semana passada, eu gosto muito dela. Ela fala verdades. Eu adoro ela. Então, ela foi o novo anjo. Acho que é a próxima fotinha. E com o anjo, ela já escolheu três monstros aí, que foi o Arthur, o DG, que é o Douglas e... Gente... Tá faltando um. Tá faltando um. Olha a foto do monstro, que aí você vai ver, vai lembrar. É. O Arthur... Ah, e o Scooby. Como que eu esqueci do Scooby? Mas foram aí os três monstros. E dentro desses três monstros, o que mais sofreu foi o Douglas. Porque como você pode ver ali, ó, ele não podia usar as mãos. Ficou sem mão. Então, não podia comer, escovar os dentes. Pelo menos o Arthur tá com a mão direita livre e dá pra comer bastante pão. Pois é, dá pra comer muito pão. E o Scooby tá com a esquerda ali também, dá pra dar uma ajudadinha, né? Mas se tratando de ajuda, quem ajudou esses três aí foi o Paulo André, viu? Mó amigão, parceiraço, ajudou aí todo mundo a comer, a deitar, que não é fácil. Nossa, verdade. Pois é. E pra encerrar, você falou da casa de vidro. Quando que vai sair o escolhido dali? Ah, então... A Globo não anunciou? Não anunciou. Só o Boninho, só deixei esse spoiler que vai ter casa de vidro. Então, vem aí, né? Estou contando com casa de vidro, viu? E aguardando o resultado do paredão de amanhã. Quem tá emparedado? Quem tá emparedado é o Arthur, indicado pelo líder. Nayara, que pegou a consequência, né? Lá da prova do líder da Jade, ela já teve quatro consequências, se eu não me engano. E um dessas foi o paredão. E o mais votado da casa, que é o Douglas. Então, três pessoas. Pra quem é seu voto? Quem deve sair? Nayara, né? Já deu o que tinha que dar. Eu acho que Nayara, mas o DG ultimamente tá muito chato. É. Mas enfim, Nayara ou DG tanto faz. Tanto faz, não vou nem sentir falta. Pois é. Amiga, beijo pra você, te espero quarta com Mari. Beijo até quarta. Beijo. Me manda foto. Tá. A casa sua vai ficando por aqui. E na sequência tem pulseira de prata com Rude Vieira e com pulseirinha. Fica por aí, não desgruda não. E amanhã eu tô de volta. Beijo. Tchau.